MC Kauanzin Você é casada? Não Ué, por que não? É porque essa casa de mulheres irrita muito As mulheres o que? Irrita muito Ué, irrita Mentira, não fala isso não Irrita sim Irrita nada Irrita sim Vem cá, vem cá Você já namorou? Já E ela irritava você? Irritava Por que? O que ela falava? Quando eu saia com meus amigos Ela falava Não sei o que, não sei o que Você não vai sair com seu amigo A vá, falava? Ela falava isso Ué, e aí você parou dela? Separei Aí arrumou outra Arrumei Mais chata ainda? Não Essa daí não reclamava? Não O que que ela falava? Ela era um amorzinho Ela era um amorzinho O que que ela falava? Eu falava pra ela que era um amorzinho Agora tá sem, né? Tá sem namorada? Ainda bem Ainda bem Que eu sou solteira A risada dele Vem pra cá Senão você vai lá pro fundo Tá bom Você vai afastando, afastando Vai lá pro fundo Mora onde? Na noite que eu moro? Você que é seu? Esqueci não Onde é? Eu moro lá em Mas por que que tá limpando o sapato? Eu moro em Sobernado do Campo Ah, São Bernado Eu moro em Sobernado do Campo E é lá na noite que eu moro Fui criado no Pai Herói O de Ramos Não Semana e Semana Ela vai pro fundo de novo Vem pra cá Por isso que as mulheres gritam com você Você vai indo embora? Volta pra cá Não é? Você veio fazer o que aqui? Vim cantar Então chama tuas bailarinas aí Vem bailarinas Um louco Oi, tudo bem? Como é teu nome? Gabi Sayuri Lai O que que você acha delas? Quê? O que que você acha delas? São chatas? Não Não sou, né? Não Então, você vai fazer o que? De novo? Cantar Quer cantar o que? Funk Então que música Esqueceu Grita lá Música maestra Música maestra É música pesadão Vou cantar uma música pesada Ó O cauzinho Tá mandando O papo pros menorzinhos Respeita papai e mamãe Pra poder progredir O cauzinho Tá mandando O papo pros menorzinhos Respeita papai e mamãe Pra poder progredir É que o mãozinha me falou Que eu fosse um respeitador É sintoma na bilhinha Porque parece um robô E o Alê já me diz O mais velho a respeitar E ter fé em Jesus Cristo Pra ter todo o que sonhar E eu fui O bebê Toca em um som Aqui na comunidade Cantando um pouco pão Porque eu amo A molecada A poder estudar O papai e a mamãe Pra gente sempre respeitar O cauzinho Tá mandando O papo pros menorzinhos Respeita papai e mamãe Pra poder progredir O cauzinho Tá mandando O papo pros menorzinhos Respeita papai e mamãe Pra poder progredir O cauzinho O cauzinho O cauzinho Me falou Se eu fosse um respeitador É sintoma na bilhinha Porque parece um robô E o Alê já me diz O mais velho a respeitar E ter fé em Jesus Cristo Pra ter todo o que sonhar E eu fui O bebê Toca em um som Aqui na comunidade Mandando um pouco pão Porque eu amo A molecada A poder estudar O papai e a mamãe Pra gente sempre respeitar O cauzinho Tá mandando O papo pros menorzinhos Respeita papai e mamãe Pra poder progredir O cauzinho Tá mandando O papo pros menorzinhos Respeita papai e mamãe Pra poder progredir Gostei Vamos ver o que a Rita Vai falar de você Ai, adorei Lindo, ele é maravilhoso Eu falei lá fora pra ele Que ele já era lindo Cantando, então Melhor ainda Adorei Pepe Cara, só dele falar Respeitar o papai e mamãe Já merece um sem Se fosse nota, né Tamo junto Tá de parabéns Obrigada P.H. Tá de parabéns Sensacional O carisma dele Encanta todo mundo Isso é louco Muito bom Daqui a pouco você volta Peraí, deixa eu ver Você tá com Esse relógio aí Daquele Hulk Que vira verde ali Como é Olha os relógios Do cara Meu Deus Pode ir com elas Tchau Daqui a pouco eu volto Fiz que penita Fiz que atar Obrigado.